Pô, uma bela festa aqui, 300 pessoas, muito legal, viu? Muito bom, né? Muito bom, muito legal, né? Tem um rapazinho aqui atrás, tem um rapazinho aqui atrás que eu... Eu peguei esse rapazinho esses dias, Guarulhos, foi demais, viu? E ele, ó, falou bem, só que eu peguei ele comendo, agora eu não pego não, vamos cá. Você tá bom. Tudo bem. Eu vou ter que ser contratado por esse canal de vocês, porque toda hora eu tô dando entrevista. Eu fico meio triste, porque quando eu corro, a Mirela fugiu de mim esses dias aí, sabia ou não? A Mirela? Você andou fugindo, Mirela? É, não, eles estavam numa festa, daí eu fui lá, eles correram pra lá. Isso porque, não, isso porque eu fiquei sabendo que eu que vou no dia, né, no casamento. É, mas é isso aí. Casalzinho, ó lá, que gracinha, né, o Ivan? Mirela, mas forma um belo casal, né? Olha as vovozinhas. Mas vovozinha, tá aqui o colonel na carrarada, o nosso ex-comandante de Guarulhos aqui. Você não conheceu ele? Bom, ele não poderia faltar, né? Não, eu tô, boa companheia. Não, tá bom. Tá, hã? Tá ótimo, maravilhoso rever os amigos aqui de Guarulhos. Veio o prestigial aniversário da Lígia. Lógico, não poderia deixar de comparecer. Muito contente, tá aqui com a juventude guarulhense, com jovens. A juventude, né? Você viu o que ele falou, né? É, a juventude. Esse foi o pior que eu vim aqui atrás. Olha, Guarulhos, queria agradecer a Guarulhos. Aproveitar aqui direto, agradecer a Guarulhos, líder da audiência na cidade. Todo mundo fala até mais. Sempre fala até mais. Até mais. Olha só. Pode passar, pode passar. Olha aí, aqui é tudo ao vivo. Pode passar, pode passar. Tudo bem? Tudo bem? Todo mundo veio prestigiar. Eu volto daqui a pouco. Até mais. Não, senhor, você sabe que eu não tenho o dom da palavra, mas é mais uma vez uma satisfação te encontrar aqui, comemorar o aniversário da minha tia Lígia, mas o maior motivo que eu tenho pra comemorar é da Mirella estar grávida. Ih, então fala que agora todo mundo está sabendo, vai. Fala, Mirella. Agora ela... O Ivan, o papai, vai ser ótimo, né? Vai, vai. Já está, papai, já aqui. Tem uma... Você não tem uma foto do Arquimedes com cabelo? Está aí ou não? Olha, é... É, tem alguma coisa. Para mostrar. Tem que puxar no arquivo essa, hein? Faz muito tempo? Muito tempo. Não tem mais isso, não. Olha lá, faz isso. Eu sou mãe do Cauê. Mas eu não tenho mais. Faz muito tempo que eu não tenho mais cabelo. Até porque na época não tinha máquina fotográfica. Deve ser por isso. É, deve ser por isso. Veio prestigiar o aniversário da Lígia hoje. Veio prestigiar o aniversário da Lígia. E sou a mãe do Ivan, né? Estou muito contente aqui com o meu netinho que está chegando também. Está feliz. Estamos com o meu netinho que está chegando também. Está feliz. Muito feliz. Por que o Arquimedes fica falando que vocês são vovós, hein? Por que ele fica falando isso? Porque nós somos vovós e com muita honra. Olha só. Estamos muito felizes de sermos vovós, né, Marisa? Estamos prestigiando a Lígia. Aproveita, aproveita, aproveita. Fala, manda uma mensagem para a Lígia. Olha, a Líginha. Eu desejo tudo de bom. Saúde para ela. Que a gente ama muito ela. Ela é uma pessoa de muita luz. É uma mãezinha para mim. Eu sempre falo. A Dani fala que a gente é irmã. E eu acho que a gente é mesmo. E é uma pessoa... A gente tem... Nossa, a gente tem muito sentimento. É muito laço. São muitos laços que nós temos uma com a outra. Umas com as outras. Que é com a Dani também. Então, eu acho que ela merece tudo de bom. Tudo de bom. Muita saúde para ela. Agora você tem sorte, hein? Que filho maravilhoso, hein? Sem dúvida. Lógico que eu tenho sorte. Não só o filho, como a filha também. Também, também.